Oi, gente! Eu sou Verônica Bonfim e esse é o meu Minuto Sustentabilidade. Não conhece? Corre lá no meu canal do YouTube. É uma série de vídeos com até um minuto, com dicas de como a gente pode ser mais sustentável. Olha, eu estou hoje aqui no Parque Municipal Luiz Carlos Raia, em Ribeirão Preto. Olha que lugar bonito! Os parques municipais, estaduais ou federais, são unidades de conservação de uso indireto. Ou seja, são áreas protegidas por lei, onde o uso é um pouco mais restritivo. Aqui se permite recriação, lazer, turismo, educação ambiental, pesquisa científica. E são áreas extremamente estratégicas para a manutenção e conservação da nossa sociobiodiversidade. Imagina que numa área urbana como essa, você tem um espaço desse para respirar, para estar em contato com a natureza, de onde a gente nunca deveria ter se apartado. E talvez por isso, a gente esteja pagando um preço tão alto. Ribeirão Preto, o carro-chefe aqui é o agronegócio. E a gente no Brasil vive um dilema muito grande. A gente precisa, para ontem, repensar as nossas bases produtivas e energéticas, que têm sido completamente sustentáveis. A gente precisa pensar tecnologias mais limpas. Seu neném, que é um professor agricultor da zona da Mata Mineira, que eu tenho paixão, ele me falou um dia, minha filha, eu nunca entendi vocês falarem meio ambiente. A gente não quer um meio ambiente, a gente quer um ambiente inteiro. Salve o seu neném e sua ancestralidade, sua sabedoria popular. Um cheiro, ambiente, é a extensão da nossa casa. Eu amo, eu cuido. Me sigam nas redes sociais. Até o próximo Minuto Sustentabilidade.